Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor em noites de luar Sobre a luz das estrelas, eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou e cada pão do som A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar tão sozinho Quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você No seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou e cada pão do som A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você